E aí 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 Pazado vídeo novo se iniciando tô burro na área tamo aqui indo para São Paulo diretamente aí de Guarujá nosso condomínio e E aí Que B.O. Pai Se fosse carro simples já trocava na hora E aí E aí E aí mano ligar pro guincho É guincho não acho que é o jeito eu tentar parar no poço ali para tentar encher de alguma forma aí mas Eu vi o carro volante puxando Falei que estranho eu não passei buraco não passei nada normal anda normal aí eu vi o volante meu puxando 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 E aí Eu fui ver aí e tá desse jeito aí agora Ficando no chão parei Por isso que eu parei no meio do nada aqui ó Parou e o legal que a gente tá com o nosso carro né E o Vitor anda com um policial civil aí né Ainda bem que você tá com perigoso pai aqui esses lados O meu é meu irmão né O cara tá armado até os dentes Passou lá o final de semana com a gente também E aí ó não É Já passei por apuros já com a Z4 já passei por isso já Fala no postinho ali então pra ver se a gente consegue encher alguma coisa ali ali na frente tem um pouco Não sei se vai devagar Ah vai devagarinho né Tem pneu é duro pra caramba não sei mas O que você aguenta até ali no posto né É eu acho que é perigoso aqui pai tem uns brother meu que ficar soltado esses dias aqui né É então estamos de lamba aqui né Vamos arranjar lamba né Aham Ô vamos aí no posto ali na frente vou devagarzinho Então é isso Estamos indo pra São Paulo Segunda-feira de madrugada Bora Macho Isso é maré O que que é a maré do mar? Fala se é Maré do mar por que? Esse chuvizinho não É maré Isso aqui é chuva mesmo? É chuva O Conheci falou eu acho que era maréia ou mesmo Não é chuva Tá encher né Vamos ver se Esse aqui Esse aqui ó Esse nada aí É Olha Ó Não esquece Ah mas eu vejo lá que tá vazando né Isso é louco? Olha o buraco Olha aqui ó Olha isso aqui O tamanho do buraco? Não sei Pior que eu não passei buraco Então o que não for aqui ó É isso aqui Vamos saber Saiu na hora o A Z4 tinha um stepzinho que era de Vamos saber agora Era de moto Não tem pneu vazio lá Não tem pneu vazio lá Coitado Tá no chão ué Tá zero Ficou o pneu vazio? Olha Tá vazando já ó Tá vazando aí? Tá já Tá vazando já Tem um borracheiro por aqui? Lá 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 vai que não vai bem Lá vai que não vai bem Onde que é isso aí? Caraca que bela Caraca que bela Onde que é o carro importado é isso né Sim Sim Tá vazando pra caramba Olha aqui ó Tá vazando pra caramba Olha aqui ó Tá vazando pra caramba Tá vazando pra caramba Tá vazando E agora? Guincho pai? O que que é? Aí ele não reforma não acho Ou guincho não É O pior que é do lado aqui ó Não Que aro que é pai? 29 Cabe o aro da Q3 não? Não porque a apuração não vai bater entendeu? Vai bater E a pinça não cabe E a pinça não cabe também Oi? Não mas é Vai encher não Caraca bela de ter uma lamba né pai Só que é o pior Não tem macaco esse carro Não tem carro de roda Mas o carro de roda desse carro aqui é uma Torx Gigante Não tem Não vem a Lamborghini Sorte que a gente tá perto da mansão aqui Eu vou derrer Mansão Hype Na mansão Hype Tamo aqui em Guarujá ainda Vamos deixar na mansão Hype aí É Pneu é um flat né Então Vai devagarzinho Tranquilo 20 por hora 30 por hora Chega lá deixa aí Depois comprar pneu novo Tá bem que você trouxe o Robocop aí né É Parceiro meu irmão isso aí ó Tá comigo nas horas boas e horas ruins né Fala aí É isso aí Tamo aí pai Acontece Ele ficou chateado um pouco Que eu falei da seta para a direita Ficou aí Ficou Ciliqueira ali Tá original? Tá original Por enquanto Quantos Quanto com a potência dele Caraca Anda bem? Anda né Não anda bem É um aspirado É bom Só que ele vai turbinar né Aí o negócio fica mais de baixo Caraca Os caras só Encontra o doido no mundo O cara vai turbinar Vou mexer no SI 2.0 Então galera Carro em porto Já passei por isso com a Z4 Já passei com isso com a Ainda bem que a Q3 É tiozão Então tá tranquilo Mas Vamos ver aí o que a gente faz Chuva Chuva Muito perigoso Tamo aqui na serra Vacilei também A segunda vez que eu vacilo Eu tô subindo pela Anchieta Eu tenho que subir pela Imigrantes Uma Anchieta É cheia de curva É pista antiga Caminhão quebrando Imagina Tamo aí na serra Se o caminhão quebrar velho Já passei por isso uma vez É chato Fiquei um pouquinho estressado Não na serra Mas era ainda no meio da quebrada Santa Amaro A chuvinha hoje graças a Deus aí Tamo aqui Que é 3 E mesmo no trânsito Vamos agradecer Tô indo tudo tranquilo E orar pelo próximo Aqui ó Pra quê? Aqui ó Isso Põe o dedo Põe o dedo Põe o dedo Põe mais o dedo aí Põe mais o dedo aí Põe mais Põe mais Põe mais Põe assim ó Põe assim ó Põe assim ó Põe assim ó Põe a mão que aí não quebra Colocar assim ó Não tem problema de quebrar não Vai Vem Marcos Paulo Eu não vou segurar não Vem Marcos Paulo Cala Calma 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 Ele vai errar Zé Calma Põe mais aqui ó Não 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 Pode deixar aí É aqui Zé Olha aí Tá certo Tá certo Sota pi Eu vou lá No outro Amanhã ó Depois ó Pera aí É Tá bom Então acerta Porque errar não erra Brincadeira sadia que temos Vamos ó Pois é vida Vai right Veja bem Veja bem Derrô Derrô Derrou Derrou Ele errou Ele errou Ele errou Ele errou Ele errou Você tirou Ai Ai Aiiiii Aiiiii Pior que não pegou esse cê É dois... é três... é três Eu vou três vezes também Mas entrou a bola? Não, bateu aqui ó Doeu? Não Tá ai ó pronto Aaaa Errou É eu? Não acertou não Já acertou não? Vixi, essa eu quero ver Já ligou já uma bolada no dedo? Não, vai pra... Calma, calma Ai Calma, calma Que boa é essa que cê jogou? Cuidado Meu Deus, uma brincadeira Por isso que os homens vivem menos Aiiiii Aiiiii É Marcos Paulo Você é muito ruim Você tava sobre efeito de alguma coisa? Aiiiii 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 Que coisa feia Marcos Paulo Tentei uaii Quer pôr a mole também? Não Não Põe a mole velho A cozinhezinha não pode não Nossa Ia pegar essa aí Essa é a parrezinha do Mauá de São Paulo Não, é de lá pai Tadeu Não, você não pode ser diferente não Tadeu Tadeu Pra dormir Emagreceu pra caramba Meteu o shape Tão quase metendo né Na verdade Tava bem mais barrigo E tô no foco Passar o trator aí no anão? Ô Não Tamo junto pô É nóis Hoje foi comemoração Comprei lanche pra todo mundo aí Comprei lanche pra... Que isso pai, tamo junto Batemos um milhão no canal Olha os tcholão aí Só comendo fitness? É Não tá fitness né Mas hoje foi de comer no céu então Entendi Comemorando E a senhorita? Tá magra hein Você achou? Achei Pensei que ela faltou chato Hum Você acredita? Ele viu a foto e achou que não era verdade Sério? Eu tô com saudade de treinar Muito obrigada viu Que isso Na lisinha Olha Opa É integral Então é isso galera Caramba, o Mansão Maromba completou um milhão Feliz demais mano No meio da estrada o caramba todo mundo me mandando pôr Milhão, milhão, milhão Mas Só até agradecemos Saudades do Mansão Maromba Saudades velho Aqui virou o quarto dos meninos Capitão Maromba capotou pai Meixão capotou velho Relax Mas tem uma menina dor Você entendeu as atletas Ó As meninas que querem shape Coloquei na casa dos atletas Muita gente falou, mordomia e aquilo É isso, é que não, eu deixei elas no lugar Pra elas serem atletas E aqui é o conteúdo Delas Então elas tão dormindo na mansão Mansão é uma casa de atletas E aqui ficou pras meninas de conteúdo Que gostam de dormir mais tarde Você vê que é 4 horas, 5 horas da manhã E não tem ninguém dormindo Comprei as trilichas pra cá também Olha que legal Então aqui ficou o quarto das meninas Ali o quarto dos meninos Aqui nem sei lá As meninas Todas Acordadas Você vê que não ficou 5 horas da manhã E os atletas tão dormindo Você vê que o pintor Maroma dorme cedo Também O Ramon faz Nem sei lá a última vez que eu vi o Ramon E é isso Vamos juntos, deixa aquele like Deixa aquele comentário Mansão Maromba E é nóis Olha quem tá ali Enfermeira Enfermeira Chega aí Enfermeira tá aí E aí filha Tá bem? Tô bem Tô com sono Você viu o quarto das meninas? Não vi ainda Vem cá Triliche Você que me acompanha Essa enfermeira Ela tá com nós aí sempre quando ela pode Ela trabalha E Às vezes ela dormia no sofá E agora tá lá Aqui? Aqui Ah, triliche agora Nossa, ela é mais espaçosa né Entre uma e outra Que delícia Você fazia cabaninha quando era pequeno? Sim, sim Nossa, meu pai fazia quando tava muito frio Aí ele cobria aqui pra gente dormir Cabaninha, cabaninha Que delícia Então É isso Deixa eu ver Saúde Saúde Como que é dormir no... Eu vou lançar o hype e dormir aqui Você gosta daqui? Gosta né Ah, eu tava dormindo com duas meninas no mesmo quarto Então não mudou nada Não mudou nada Tá feliz? Só o silêncio O silêncio não é bom Uhum Postaram vídeos Todo dia Ó Saindo um agora aqui Saindo um agora Ó Então é isso, Clara Sai produção Tem saiu reproduzir E tem like Tamo junto Tchau Tchau Tchau